E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, tô de boa demais, meu Deus, eu tô muito de boa hoje. Gente, hoje eu preciso passar um tempinho a mais com o Jack, isso mesmo, eu preciso passar um tempinho a mais com essa minha criaturinha aqui, que é um pug. O nome dele é Jack Daniel, e ele ainda é um cachorrinho muito novo, um cachorrinho muito novo que nasceu em 10 de dezembro de 2017. E já tô mordendo a mão aqui do meu dono, olha a mão! E bom, galera, ele é um cachorrinho assim que tá sendo bem bagunceiro assim, sabe? Não bagunceiro, tipo assim, de questão de quebrar as coisas, mas ele ainda não aprendeu a fazer cocô e xixi no lugar certo, e acho que eu preciso ensinar ele. Né, carinha? Preciso te ensinar, né? Porque você tá fazendo mó zona, né? E mano, essa é a hora, eu tenho que ficar de olho nele, porque eu comprei uns negócios ali que é pra adestrar ele, se liga. Ó, eu comprei esses dois negocinhos aqui, galera. Esse aqui, eu tenho que passar nos lugares que não é pra ele fazer cocô e nem xixi, e esse aqui, eu uso nos lugares que eu quero que ele faça cocô e xixi. Mas, na prática, tá ficando um pouco complicado. Sim, galera, na prática tá ficando bem complicado, por quê? Porque ele é um cachorro muito agitado, então, tipo, parece que eu passo o negócio e não resolve muito, logo ele volta no mesmo lugar. Tipo, é um negócio assim, bizarro, fora do comum. Não é mesmo? Hã? Hã? Bagunceiro. Vou te dar uma rasteira. Opa, não te dei uma rasteira. Opa, opa. Aqui não cai não, pai. O Jack vai cair. O Jack vai cair. O Jack caiu, gente. Caiu. Pegou o Jack. Pegou o Jack. Pegou. Pegou. Esse cachorro é uma fera. Ele é uma fera. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Ele tá correndo, né? Tá brincando, né? E, bom, galera, nesse tempo eu preciso dar uma saída, porque aquele spray que eu mostrei pra vocês, o vidrinho maior, que é usado pra ele fazer xixi e cocô no lugar certo, acabou. Então, eu vou ter que pegar e comprar mais. Bom, vamos lá, então, pra gente comprar mais daquele negocinho e voltar aqui pra tentar adestrar o nosso Pug. Mano, o Jack é muito bagunceiro. Bora lá no mercado lá comigo? Bora lá. Vamos lá. Bora. A gente vai comprar? Comprar aquele negócio ali, ó, que tá acabando. Esse arteiro. Ah, eu não, ó, o Maricotou toda hora. Aí ele me vê, ele me mordei, eu, mano. Ele tá bravo. Para, Mike. Ô, Jack. Ele virou um cão bravo. Bom, a gente comprou o remedinho lá do Jack, pra ele não mijar nos lugares, né? E passamos aqui numa loja, porque eu queria comprar o EVA lá pra colocar na piscina. Só que eu vi ali o preço do EVA e, galera, pra mim conseguir forrar tudo lá no fundo de casa, que é muito grande, eu vou precisar de bastante EVA. E, mano, tava vendo, eu acho que eu vou gastar, tipo, dois mil reais de EVA. Então, eu acho que não vai ser hoje. Eu acho que a gente vai ter que deixar o povo levar um escorregãozinho lá de vez em quando, porque ficou muito caro pra fazer esse negócio. Bom, vamos voltar lá pra casa, que o Jack tá nos esperando. Antes, eu queria dar um aviso bem rápido pra vocês. Conheci um aplicativo chamado Howard Mobile. Esse aplicativo, ele tem diversos joguinhos dentro dele. Todos esses jogos, galera, são gratuitos. Então, eu consegui entrar nesse aplicativo e baixar um monte de coisa. Tem bastante jogo por lá. Tem jogo de basquete, tem jogo de futebol, tem tudo que é tipo de joguinho pra você baixar no seu celular, mesmo sendo Android ou sendo iOS. Então, você aí que já tá no celular, já pode clicar no link aqui, ó, que você vai ser direcionado direto pra página de download desse aplicativo, que é muito top. Eu recomendo. Esse aplicativo, galera, tem várias opções, tipo, você consegue ganhar prêmios dentro dele, você consegue comprar moedas dentro dele. Tem uma galera que eu sei que é meio viciada, assim, nesse negócio de baixar moeda pra usar nos jogos online. Eu mesmo, uma vez, eu jogava colheita feliz, sabe? Aquele joguinho bosta do Facebook lá. E eu comprava moeda, então, tipo, nesses aplicativos é muito bom. E o lance com o aplicativo Howard Mobile é que, assim, se você convidar alguns amigos seus, você também ganha moedas. Mas não fica triste, não. Tem um código que tá aqui embaixo na descrição do vídeo que, se você usar, você vai ganhar um desconto na compra de moedas, caso você quiser usar. Mas, pra você jogar os jogos, é tudo gratuito. É tudo de graça, os jogos. Esse lance de moeda é só se você quiser mesmo comprar alguma coisa que vende dentro do jogo. Mas, geralmente, né, quem é hardcore louco da cabeça mesmo acaba não precisando comprar essas coisas e consegue pegar e meter o louco ali e ganhar essas moedas jogando. Dentro dos jogos, você também pode jogar o modo competitivo, em que você compete com outras pessoas online, hein? Então, além de você conseguir baixar os jogos de graça, você ainda consegue competir online com outros jogadores. Mano, esse aplicativo realmente tem muita funcionalidade. É muito top. E, bom, galera, se você quiser baixar o aplicativo, vai no primeiro link da descrição. Usa aquele código que eu coloquei ali e você já entra ganhando algumas moedinhas, beleza? Bom, agora, galera, vamos voltar lá pra casa que o Jack tá nos esperando. Coitado do Jack e eu vou ter que se virar lá com ele, com aquele sprayzinho e o pano de chão, mano, porque ele tá fazendo uma zona. Bom, bora voltar lá em casa, então. Bom, galera, cheguei aqui em casa e, mano, realmente o ZVA deu ruim, deu ruim. Só que a gente agora tem que ficar de olho aqui, ó, nesse carinha aqui. Jack, aparece pra câmera. Dá um salve. Já tá de noite. Eu quero dormir. Bom, galera, eu vou dar um banho no Jack e eu acho que eu vou tomar um banho aqui também, acho que eu vou dar um pulo nessa piscina. Antes, eu só vou dar uma coisa pra ele, que eu quero dar um presente pra ele. Você quer ganhar presente? Quer ganhar presente? Presente? Quer? Vem cá, que eu vou te dar o presente. Ele tem um frango ali que faz barulho, que ele ama, sabe? E eu consegui achar uma vaca. Isso, uma vaca. Eu vou dar uma vaca pro meu cachorro, você já viu isso, gente? Se você não viu, hoje você vai ver o meu cachorro com uma vaca. Bom, olha aqui o presentinho que eu comprei pra ele. É uma vaca. Você vai aguentar a vaca? Ai, vai matar a vaca, Jack? Bom, deixa ele brincar aqui com a vaquinha dele agora. Enquanto isso, mano, eu vou dar um tibum aqui, galera. Eu vou dar um tibum aqui nessa piscina porque, mano, é sério. Hoje em dia foi corrido e esse Jack, mano, tá dando muito trabalho. Vamos esperar aqui pra ele fazer o xixi dele porque a gente comprou mais spray, né? E assim que ele pegar e fazer o xixi, a gente tem que limpar e passar aquele spray e tentar educar ele. Mano, esse cachorro tá terrível, galera. Terrível, terrível, terrível. E bom, galera, não sei se vocês lembram do tubarão voador. Você quer ver o tubarão voador, filho? Você quer ver o tubarão voador? Aí ele quer vir nadar comigo na piscina, eu acho, hein? Você quer vir na piscina? Não quer, né? O tubarão voador, galera, murchou aqui no canto da piscina. E ele tá nas últimas da vida, mano. Ele tá querendo até voar o negócio, ó. Vamos ver se vai tirar esses trocinhos dele aqui. Ele vai voar. Nossa, deixa ele voar. Quer libertar ele? Não vou libertar ele, eu vou pegar e fazer uma coisa com ele. Vamos pegar e vamos chamar o Jack com o gás zélio. Jack, se prepara. Caramba, mano, a voz fica fina, velho. De verdade, não tem como você voltar. Você assopra assim, pra ver se sai. Vamos lá de novo. Jack, Jack, vem aqui, Jack. Mano, o bagulho é bizarro, velho. Essa voz aqui. Essa voz aqui é mó brisa. Ô, Marco, o bagulho aqui tá zoado, mano. Sério, velho. Galera, eu não tô forçando a voz, mano. Não tô forçando a voz. O bagulho é tipo, pulo a voz, assim, do nada. Isso é gás zélio. Eu não acredito que eu tô tomando tubarão. Eu não acredito que eu tô bebendo tubarão. Tô chupando o ar do tubarão e tô falando fido. Você já viu isso? Você acredita? Olha, esse bagulho aqui é muito diferente. É muito diferente. Muito, muito. Ó, você pode assoprar a boca, às vezes pode tirar o vento de dentro, que o bagulho faz barulho. Qual o seu bordão aí? Vai lá, Marco. Eu vou fazer o bordão. Depois você vai pegar e vai falar uma. Só pra você ver o jeito que é. Ai, 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 ai. E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Duas horas depois. Bom, galera, me sequei. Agora chegou só a hora de tomar um banho. Nós vamos tomar um banho e depois nós vamos comer. Você vai comer, hein? Primeira vez que vai tomar um banho. Bom, eu nunca deixo ele entrar aqui dentro do banheiro, porque senão ele faz uma zona aqui dentro, galera. É sério. Mas hoje você não escapa, hein? Porque você vai ter que tomar um banho, hein? Bom, tirei a coleirinha dele. Agora vamos colocar uma água nessa banheira, né? Pra nós tomar um banho. Bom, tá descendo a água aqui. Vamos esperar dar uma enchidinha. Pra ele tomar um banho, né, mano? Tadinho. É hora do banho. Hora do banho. Deixa ele encher mais um pouco. Pra gente dar um banho nele. E quem sabe ele não consegue nadar aqui, né? Olha, que quentinho, hein, carinha? Que feliz, hein? Enquanto vai enchendo, vamos pegar e vamos passar um shampoozinho nele, né, mano? Vamos passar um shampoozinho nele. Ah, Pivo, acho que eu passei shampoo demais. Pai do céu, você é louco? Você meteu shampoo em mim? Só não pode passar shampoo nos meus olhos, pai. Por favor, Mike. Não passa shampoo nos meus olhos. Nos meus olhos, não, Mike. Que gostou, gente. Olha aqui. Olha, que gostou. Tô tomando banho. Tô tomando banho. Fico cheio de espuma. Fico cheio de espuminha, ó. Olha só, tomando banho. Tomando banho gostoso. Na banheira. Seu pai é sem misérico o shampoo, hein, Jack? Tudo isso pra ficar cheirosão, hein? Quero ver não ficar cheirosão, amigo. Olha, rapaz. Meteu shampoo no cachorro, mano. Lavar as patinhas dele também, hein? Bom, galera. Já falo um minutinho que eu deixei aqui o shampoozinho dele agir. E agora é hora de te enxaguar, hein? Se enxaguar na banheira. E o que que é isso? Na banheira, pai. Na banheira você tá me enxaguando, você é doido. Oi, rapaz. Calma, você não vai se afogar, não. Você não vai se afogar. Tô com você aqui. Agora tem que enxaguar bastante ele, mano. Só que é só uma parte mais complicada, né? Porque vocês viram que ele não para quieto. Lembrando, galera, que esse shampoo que eu tô usando aqui é anti-alérgico. Então se cair no olho dele, não faz mal, tá? Aê, tomou um banho, hein? Tomou um banho, rapaz. E agora, quem tomou banho, eu vou te secar e quem vai ficar molhado sou eu. Bom, agora que o bichinho já tomou banho, vamos pegar a toalha aqui e vamos secar aí. Chegou a hora de você secar, meu filho. A hora de você secar. Secar. Você não para quieta. Dói de você secar, rapaz. Você tomou um banho. Eu sou um cachorro cheiroso. Não passa esse pano em mim, não. Não passa esse pano em mim. Eu sou um cachorro cheiroso. Agora, galera, tem que ligar um secador nele, né? Porque eu... Como não tem secador de cabelo, eu vou ter que usar isso daqui. Que é um enxerador de põe, né? Prontinho. Tomou banho. Muito cheiroso. Agora sim. E bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Nosso amiguinho aqui tomou um banho. Tá cheirosinho. Agora. Agora você tá cheiroso, né? Tô cheirosão. Sim. Mua. E bom, vamos encerrar esse vídeo por aqui, então. Se você gostou, não esquece. Deixa o like, beleza? Se inscreve aí se você ainda não for inscrito. E lembrando, pra quem quiser uma camiseta dessa, no meu site. No primeiro link da descrição. Bom, vamos encerrando o vídeo por aqui, então. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui.